Olá, meu povo! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é final de semana, sábado. A gente vai levar as crianças agora pra resolver umas coisinhas. Conto já já, vocês vão ver. Mas antes de começar, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação em todos. Agora roda a vinheta. Nossa, decoração de Natal misturada com decoração de Halloween. O povo deixa tudo pra última hora. A gente tá aqui em terreirão, não usei botão. Tá lotado o pessoal comprando coisa de Halloween, porque é o último final de semana. Halloween é na segunda, né? Mas as festas geralmente é hoje. Ao mesmo tempo que tem uma decoração de Halloween, tem de Natal. Então, uma mistureba. Agora, a nossa próxima parada. Farmácia, a lista tá toda linda. Depois a gente vai tirar a foto de documento delas. Agora vem na farmácia. Comprei, comprei pomadinha pra Lana. Uma escovinha pra ela também, que é aquela de dedo tapete. Comprei dois esmarrots aqui, o dedo todo testado. E comprei um protetor. Gente, esse protetor é um rim. É caro. Mas vai durar um bom tempo. Vamos tirar a foto das meninas. Cooperaram o suco. Tô até com o vestido da Alaninha aqui, ó. Cadê a foto? Ah, é. Vou mostrar aquele computador, mas vou mostrar a impressa. Chegamos, já lavamos o cabelo, eu e a Alice, né? A Alaninha também lavou, né? Também tomou banho. O Bruno agora tá dando a comidinha dela. E eu vou pentear o cabelo da Alice, que é aquela coisa, vocês sabem, né? Embarraçada ao extremo. Vou deixar meu celular carregando, vou pentear o meu também. E ao mesmo tempo eu tô fazendo comida, porque já já a gente vai no Halloween lá do shopping e a gente quer ir cedo. Pra poder chegar cedo, porque eu não sei como é que vai ser. Então, ó, correria. Acabou que eu nem mostrei a gente pronto, né? Já tô no carro. Fiz uma maquiagem aqui parecida com a da Alice. A Alice apagada ali atrás, dormiu. Tô pra ver a maquiagem dela, né? A Alan acordada, comendo cadarço. Vamos aqui. Também tudo bonitão. Aí acabou que eu nem consegui mostrar os lookzinhos. Mas a Alice vai trocar de roupa aí, eu trouxe os vestidinhos delas. Tá ali, ó, de bruxinha. E tá com uma roupinha normal, Alaninho, pra botar por baixo do vestido. Já estamos até chegando, na verdade. Eu tô aqui em frente. O shoppingzinho é um Halloween que vai ter hoje no Shopping Via Parque. É um shopping aqui no Rio. Diz que vai ter caça aos doces, distribuição de doces, né? Eles vão dar um mapinha das lojas que vão dar os doces. Aí as crianças vão pegar alguma pulseira, alguma coisa assim. Não sei como é que vai ser. E depois vai ter também desfile de fantasia, concurso de melhor fantasia. Vai ter showzinho e personagens também. Vamos ver se vai ser divertido. Tá animado? De trânsito. Você tá fantasiado de quê? De trânsito, né? Porque aqui em Janeiro é trânsito, né? Vocês sabem. Você tá fantasiado de quê? Eu? Eu sou a pai de menina. Pai de menina. E eu não sei também nenhuma, né? Só botei essa blusa aqui em um short e pronto. E fiz uma maquiagenzinha só pra dizer que eu tô meio no clima de Halloween. Eu fui na rua comprar um negócio. Aí o pessoal da loja ficou todo olhando pra mim. Porque no meio do sol quente aqui, no meio do nada do dia, eu com a maquiagem assim. O pessoal aqui, nem todo mundo sabe o que é Halloween, eu acho, né? Uh, cadê? Dá uma voltinha. Uh, deixa eu mostrar seu cabelo. Ó, pra aí a maquiagem. E agora o cabelo, cadê? Dentro das aranhas. Cheio de aranha no cabelo. E a Laninha também tá de bruxinha. É, filha. E a aranha no cabelo também. Cadê, já tá quase completando seu mapa? Mostra aí. Faltam só o 9, o 10 e o 11, né? Ah, beleza. Vão colando as coresinhas. Até a Laninha também, ó. Também tá de bruxinha, completando o mapinha dela. Vamos. As filas, olha o tamanho, gente. Tem muita criança. Olha que a gente chegou no começo. A gente chegou na hora que começou. Três horas em ponto. Que era a hora que marcaram de começar. Já tava cheio. Todas as filas grandes. Imagina, eu acho que vai acabar os mapas. Não sei se vai dar pra todo mundo. Já estamos acabando a nossa casa saudosa. Essas meninas já completaram quase tudo. Essa foto é esse. Eu nem mostrei. A gente chegou. O pessoal tá ali atrás. Kate e Ezequiel. O Kate lá atrás. Então, vem cá, meninas. E aí? Tá aí. E aí? E aí? E aí? Um monte de coisa legal! E agora a hora do lanchinho. A Katie já foi embora com a Ezequiel, com a família, com a dela e as crianças. E porque eles tinham outra festinha. E agora a gente tá aqui com as meninas no parquinho. Tirei o vestidinho da Lana. Fechei ela com essa roupinha que ela tava por baixo e agora tô dando lanchinho que ela tava dormindo. Acordou agora. Ih, mamãe! Eita! A Alice tá brincando ali no parquinho. A Laninha teve febre essa noite. Aí a gente tava medindo a temperatura e a gente tava com medo. Mas tava direitinho. Não tá com febrinha agora, não. Você quer olhar no parquinho? É, mamãe! Muitoso! É de neném bonita! O que você quer? Passear? Aqui, ó. Dá tchau pro papai! Saímos de lá do Halloween e viemos aqui pro restaurante. Hummm, aqui é o vestido da praça. Então, o grande Miguel está. E esse aqui é bom que tem papinho. Olha que delícia! A Laninha tá comendo um franguinho que eu pedi. Tá querendo mais, ó. Hummm, que delícia! E a Alice, ó aqui, ó. Detonando. Gostoso? Tô cansada. Tô cansada. Tô cansada ontem, depois lá do japonês. Que a gente apagou. Ah, apagou. E era nove e pouco da noite. Enfim, aí eu acordei de madrugada pra trocar de roupas com os dentes e tudo mais. Aí agora de manhã que eu tirei a maquiagem. Agora nós vamos tomar café da manhã. Aqui na mesa. Só tem eu. Já chamei todo mundo, ninguém veio. Pintei a unha ontem no carro. Tá igual a minha cara. E hoje nós vamos fazer o nosso Halloween, né? Nossa faixinha de Halloween aqui em casa. Que eu falei pra Alice que eu ia fazer pra ela. Então eu vou fazer umas comidinhas de Halloween e tudo mais. Pra ele, pra Alan e pra gente, né? E vamos ver o que vai dar. Então eu continuo assistindo esse vídeo pra ver se vai dar certo. Já deixei aí embaixo nos comentários se você acha que realmente vai dar certo. Vou tomar meu cafezinho agora, ó, que eu amo. As meninas estão brincando aí de quebrar a cabeça da Minnie. O Bruno tá dando uma arrumada na casa, me ajudando, lavando banheiro. Nós só acordei hoje, que ele não gripar. Porque a aluninha tá gripando, a Alice também. Aí a gente começou a arrumar a mesa lá, a Alice começou a arrumar. Ó, o calão veio. Deixa com ela, amor, mochilinha. Aí o ventilador já tem que ficar ligado, né? Já viu. Hum, tá preparando o quê? Cupcake. Ahhhh. Ó, os cupcakes dali estão prontos. Eu tirei o meinho. Tirei com essa comidão aqui. E eu vou colocar o chocolate pra ficar tipo sangue quando cortar. Isso aqui é chocolate ganache, né? Chocolate branco com corante. Aí eu vou botar de recheio, porque eu já botei em cima do bolo. Vou mostrar o bolo pra vocês já já. Já almocei, a Alice tá enrolando ali ainda o almoço. A Laninha tá lá pra dentro dormindo. Não tá ainda decorada não, mas vou mostrar mais ou menos o que a gente já fez, tá? Pra vocês verem. Fiz essas aranhazinhas aqui. Aqui é pãozinho de mel, aqui é biscoitinho de sal com requeijão. Fiz já os cupcakes. São recheados de ganache de... Ganache branca, né? Só que tingida de vermelho. Aí tem as frutinhas aqui. Os fantasminhos, ainda vou botar o olhinho. Que é pra Laninha comer, né? Que ela não come essas outras coisas. Então, abóbora, que na verdade é mexerica. Os fantasminhos vão ser. Eu vou deixar a inspiração aqui na tela. Pra vocês verem mais ou menos no que que eu me inspirei, ó. Esse. Aí esse daqui também. A inspiração. O cupcake que a gente quer fazer desse jeito que tá aqui na tela. Vamos ver se vai ficar depois. Aí esse daqui também é uma inspiração. Vou deixar a inspiração aí pra vocês verem. É do Frankenstein. Ele fica verde, né? Por causa da cor da uva no copo. Tem os morceguinhos de óleo. Ficou legal também. E tem esse bolo aqui. Que é um bolo mousse, né? Aqui em cima é uma ganache também, ó. Chocolate branco. Já tá até durinho. E é como se fosse ensanguentado. E a gente bota uma faca. Vou deixar aqui no cantinho também. Pra vocês verem a inspiração nossa. Que a gente pegou tudo no Pinterest. E por fim, eu ainda vou botar pra assar. Não tá pronto, tá gente? Tá só, na verdade, aqui. Feita, né? Falta assar. Era pra ser um negócio desse só, Aranha. Mas aí, como ia ficar pequeno. Eu fiz maior. Azeitona preta, orégano, queijo, molho de tomate. A inspiração é essa daqui. Mini pizzas. Bota lá na pia. E aí, a gente cortou esses fantasminhas também. Tem as aranhinhas que a gente já tinha usado ontem. Isso aqui era do cabelo da Lysha. Chega até cabelo aqui. Aí, os chapéuzinhos a gente vai usar também pra enfeitar. E essas bolas. E... Agora a Lysha vai comer sobremesa. E eu vou terminar daqui a pouco de fazer essas coisinhas aqui. Galera, tá pronta a nossa festa de Halloween. Olha. Vou mostrar pra vocês os dedos. Vou deixar a inspiração aqui do lado. E a pizza queimou. Porque eu fui fazer outras coisas e esqueci no forno. Já era, né? Mas tá bom. Pra Halloween tá maravilhoso. Temos o bolo, ó. Então, tá tudo pronto. E nós também. Agora eu vou mostrar pra vocês cada um. Com vocês a fantasminha. Olha o cabelo de fantasma. O vestido avesso. O vestido avesso. Porque ela não tem vestido branco. Com vocês o caveira. Dá um sorriso, caveira. Com vocês a vampira. E com vocês a palhaça. Eee. Todo mundo pronto. Eee. 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 E essa é a nossa festa de Halloween Uhul Happy Halloween Agora a gente já tirou foto, fez tudo Agora nós vamos comer as nossas comidas De Halloween maravilhosas Eu vou tirar essa roupa também Pra tirar a roupa, desfazer Pra poder comer Esse é o vídeo por aqui A hashtag vai ser festa Um beijo Deixa o comentário no último vídeo Tchau Me desejo melhor Tchau